Três, três ou seis? Três, 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 três. O THM já tá no palco. Aê, barulho pro THM, sempre! Quem vai fritar ele, fechão? Pra quem não sabe, essa é a última da primeira fase. Hoje eu vim de manipulador de chave e eu fiz o meu trabalho bem feito. Então é isso. Pode encostar pra cá a última batalha da primeira fase. Young Black! Quando eu manipulo é só batalha boa, caralho. Os bastidores aqui, o que os fotógrafos estão falando? Mal do Oca. Filhos da... Young Black começa até a HM termina. Quem que é batalha boa? Grito o quê? Salve! Se você não teve a oportunidade hoje, pode encostar. Esses dois manos já tomou banco na Estudantes ou não tomou? E aê, THM, já tomou banco na Estudantes? Tá ligado. Fala que tomou, pô! E aê, primeiramente, um salve pro Bené. Aê, Bené, meu parceiro, você é monstro. Tinha que dar um salve que eu prometi pra ele. Esse mesmo, família. E só tem duas opções. Qualquer cê não escolhe, cê vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. E tem dois MC rimando, só um pai sobre... Se você vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. O, 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 o... O, 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 o! O, 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 o o, 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 o o, 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 o. Para meu amigo, já que você tá fudido Ei, Bené, eu te dei um salve Salve esse mano, corre no perigo Olha pra frente, um jovem negro na sua frente Sei que cê é mais interlinquente Sabe por que você vai perder? Eu sou um jovem inteligente Tá em caixa no beat Meu truta, cê sabe Que eu tô desde o começo Cê falou que eu tô contra o perigo Eu tô no perigo, desde que saí do berço Então, esse vai ser Foto de vista da literatura Só por eu ter a pele preta Eu sou perigo pra essa viatura Foda, cê é perigo pra essa viatura E pra dentro da sua casa Sabe quando você sai da porta da sua casa Cê vê a parte de casa, é diferente Sabe por que você é mais diferente Foi perigoso, parte de risco É perigoso, cê na minha frente Eu sou perigoso na sua frente Eu vou tocar seu espírito, faz a polícia Vai ter a água, tem a galera, tem o armamento vírico Uou, sabe que eu vou te bater Isso vai ser construção Percebi que eles não fazem igual Mas não tem como fazer igual esse negão, pô Sabe por que eles não fazem igual? Eles não são eficaz Falam com o polícia Mas eu não chego de seu guarda Nem botavam pra trás Sabe por que é a vida? Sabe o ardo que cê tem tendência Quando atingamos esses copos É pra minha mãe que eu bato continência, pô Eu não bato continência, mas Sabe que cê sobressai Pelo que eu sabe A única pessoa que eu chamo De senhor era o meu pai Então, esse vai ser um ponto de vista Cê veio à toa Na verdade, senhor Eu chamo Deus E meu pai, eu chamo de meu cor Eu chamaria o meu pai de senhor Só que ele é um caralho miço Ele era o senhor os anês E ele é o senhor o sumiço É, é meu arado amigo E é por isso Essa é a cruaça Já que eu entendi que seu pai E o filho já levava pra casa Tava esperando uma rima boa Mas você veio roubar a minha brisa Você é igual o mestre dos macos Você sempre soube quando não precisa Então, esse vai ser um ponto de vista Seu cuzão Você é o mestre dos macos Você vai pra caverna Dentro da caverna Me torna em Platão Eu tô curtindo a caverna da caverna Tá bom, essa foi bom, essa é louça É isso Corre de rimas Quem achou que o Black foi superior Faz muito barulho? Certo, esse mesmo Quem acha que o THM foi superior Faz muito barulho? Então, vocês tem a HE do 1 a 0 E tudo que vai Volta! E vamos lá Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai correr Só tem duas opções Qual que você escolherá Vai matar ou vai morrer E vem o 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 Às vezes eu faço um cristal e a cabela O meu cristal é fogueto Na condomínia é pra favela, porra Eu faço prédio todo mundo Já que o condomínio é o céu, a terra E até o submundo Sabe por que sem nerd de cais? E aí condomínio e favela vai levar minha busca O cristal em todas as plataformas digitais Daí marmo nada, você me deu tédio Eu sou Tiago Weng, pois eu faço verso pro prédio Então, cê vai tomar no cu Mas esse prédio não é o condomínio É o ZDHU Fabe, quer o ZDHU, cê desfrute Eu faço rap pro prédio, tirando a impressão dos mamut Sabe qual a diferença? Pode pá Já que eu conheci com cê perdão Meu multisorte é do mar Cê vai tomar um pau Mamut rimando mal, você não vai pro regional Então cê pode voltar no ano que vem Cê trocou um cara foda e você não pensa pra quem Foda-se, tem um ano que vai E tô feliz, eles são mais aparecidos Do que a porra do meu pai Fica feliz, é por isso que serão dementes Isso aí também é a próxima quarta, sério, que não foi chave Qual os primeiros que faziam? O Henrique bravo, cê não tem barulho Segunda fase agora, não vamos desanimar Quem tá afastado aqui do palco, fala mais perto O Henrique bravo, cê não tem barulho